Fala turminha, Diego aqui. Hoje vou trazer pra vocês todas as interações com a Flor Delicada. Então vamos entregar aí a cada um dos possíveis NPCs e vamos ver os diálogos entre eles. Primeiramente, né, temos que ter completado a quest da Flor Delicada com a Zemir. Então a gente tem que vir nesse local onde eu estou na Terra do Descanso. E depois vamos ter que ir lá no túmulo da Filha do Traidor pra coletarmos aí mais Flores Delicadas. Pois depois que entregamos a Flor, nascem várias outras Flores e podemos coletá-las aqui e entregar alguns NPCs específicos. Então não são todos, tá? Vou mostrar pra vocês aqui quais tem interações e vamos ver aqui todos esses diálogos. Coletamos então a Flor e temos que sair para fazer então as entregas dessas Flores. Lembrando, galera, que a gente não pode usar o Transporte, o Besouro, e também não podemos usar o Portal dos Sonhos, tá? Tem que ser a pé, caminhando e sem tomar dano. É igualzinha a quest mesmo. Então é mais um trabalho aí pra quem quiser ver. Primeiramente, vamos à Dama Branca. Já estou chegando lá com a Flor Delicada. E vamos ver aqui os diálogos que ela possui. Vamos ver. Então inicialmente vai ter um diálogo normal, né? Ela fala sobre ela, sobre a lore do jogo ali. E já já vai aparecer a opção de entregar a Flor Delicada. Vamos ver aqui. E aí, galera, dar a Flor Delicada? Vamos entregar. Vamos dar um sim aqui. E vamos. Ah, que presente precioso ele oferece. Mas infelizmente, eu não devo aceitar. Não é minha essa flor. Nem deste reino. Ela viajou longe para chegar aqui, trazida por uma pessoa amada. Cavaleira justa de terras serenas. Que terras serenas seriam essas, hein, galera? Estou curioso aqui pra saber, hein? De onde a Zemir veio, né? Muito interessante, ó. Tem mais coisa ainda pra ela falar. Há um poder raro escondido nessas pétalas frágeis. A gente viu no final, né? A gente vai ver mais cenas aqui também. De que poder ele está falando. E pode haver mais coisas ainda, pessoal. Isso aí é só um ponto do iceberg. Para segurá-la tão perto, você deve ser ignorante de sua natureza. Olha só. Pois o vazio, né? Realmente não é tão compatível com a flor delicada. Como a gente vê lá em alguns diálogos. Então aqui a gente finaliza. E agora vamos para o próximo NPC. A gente tem que voltar no túmulo. Coletar outra flor, né? Esse processo sempre tem que se repetir, tá, galera? A gente coleta flor. E enfim, vai para o próximo aqui. Então a dama branca não recebeu a flor. Vamos agora para o próximo NPC. Que é a Emelitia. Então aqui na estação do Reich desce. Basta seguir direto aqui, ó. Vai por baixo. Evita aqui os inimigos, né? Porque não podemos tomar dano. E nessa porta aqui que tem as flores cor-de-rosa. Vamos entrar aqui, né? Rosa avermelhada, né? Vamos entrar e conversar com a Emelitia. Ela fala que não teria falado com a gente, né? Porém o povo dela está morto. Então ela vai sim falar conosco. Então tem um pequeno diálogo aqui com ela antes que possamos entregar a flor. Então ela quer compartilhar a felicidade com a gente. Vamos lá então. Agora vamos sim. Mais uma vez o diálogo. Esse é o primeiro diálogo com ela. Eu estou com a flor aqui. Estou. A vida é maravilhosa. Agora sim. Dar a flor delicada. Sim. Vamos lá entregar a flor para ela. Quando a gente entrega a flor. Ela vai falar o seguinte. Que espécime curiosa. Ah, apesar de que até mesmo sua pura aura não se iguala à luz do nosso querido rei. Então ela comparando a flor ao rei pálido, dizendo que o rei é inigualável, né? Muito interessante esse fato aí. Agora tem mais uma frase dela. Olha só que interessante. Guarde sua flor, débil inseto. Eu tenho a minha própria para cuidar. E você deve concordar que ela é muito mais fina. Seriam essas flores, né? Meio rosa avermelhadas aqui. E ela acha que a dela é muito mais bonita, né? Interessante isso aí. Então ela nem não quis aceitar a nossa flor. Dois NPCs que já não aceitaram. Curioso esse fato também, né? E agora vamos voltar. Vai lá no túmulo. Coleta a flor. E vamos para mais uma entrega. E dessa vez para um personagem que vai aceitar a flor. Então vamos lá. Eu estou aqui agora na borda do reino. E vamos entregar a flor para o mestre do ferrão, ouro. É galera, é só o ouro. É o único que aceita, que tem a opção de aceitar a flor. Olha só que interessante. Os outros mestres do ferrão não têm. Eu achei isso bem curioso até. Porque justamente ele, né? Tem essa opção. Então aqui ele fala, né? Vai ter alguns diálogos dele aqui. Eu devo cortar para vocês. Vocês já devem ter visto todos. Isso aqui ele fala sobre os mestres do ferrão. Sobre os irmãos dele, né? E sobre o Sly também. Então a gente vai para a parte onde ele fala ali sobre a flor delicada. Tá ok? Bom galera, é agora. Vamos lá. Descanse aqui se for necessário. Mas não fique mais do que você precisa. E agora, enfim. Podemos entregar a flor delicada. Ele deixa a flor, ó. Olha só que legal. O que é isso? Acha que ao se tornar meu pupilo, você pode deixar lixo na casa de seu mestre? Ou essa flor espalhafatosa é sua noção de presente? Nossa, foi duro, hein? O ouro é rígido demais. Não tem utilidade para isso. Leve com você ou eu a jogarei fora para ser comida por vermes. Cara, ele foi ignorante com a gente, hein? E aqui, né? Repete o diálogo. A gente vai sair. E depois de um tempo, a gente vai voltar aqui. E olha só o que vai acontecer. Vou cortar para vocês. A gente volta. E olha que bonitinho, galera. Ele deixou a flor no vaso, ó. Olha só que legal. Então, ele não jogou a flor fora. Ele deixou lá, ó. Você retornou, embora não tenha sido convidado. Mas a florzinha está lá. Então, ele gostou sendo presente. E no fundo, né? O ouro realmente é uma boa pessoa. E agora, vamos para a luta de novo, né, galera? Vamos aí voltar lá e coletar mais uma flor e entregar para mais um NPC. É ouro. Isso é guarda da flor. Isso é bom, hein? Então, voltamos lá. Coletamos mais uma flor. E vamos agora entregar para o inseto ancião. Esse vai ser espetacular, galera. Espetacular. Vamos lá acompanhar, então, essa jornada. Estou aqui chegando em Dirtmoth. E agora sim, vamos entregar para ele. Ele tem um breve diálogo, né? Hum, o que você tem aí? Ah, que linda flor. Eu nunca teria lhe dito. Mas você tem um gosto surpreendentemente bom com as flores. Por que você está carregando uma flor tão requintada? Espera, você não... Ah, essa flor é um presente para mim? Você realmente vai me dar algo tão precioso? Dar a flor? Claro, né, galera? De forma alguma, vamos deixar ele sem a flor, né? De jeito nenhum. Então, vamos entregar aqui a flor delicada. E que bonitinho. Ah, eu realmente posso tê-la? Eu nem sei o que dizer, exceto obrigado. Que bonita, né, galera? Eu me resignei a dar conselhos aos viajantes, sem receber nenhuma gratidão em troca. Pouco eu sabia. Um jovem inseto estava levando minhas palavras para o coração. E pagaria pela minha bondade. Muito legal, galera. Olha só, que diálogo lindo, né? Talvez um dos mais bonitos do jogo, hein? E com um presente tão lindo. Ah, de repente o mundo parece um pouco menos desvanecido. Uma clara referência aí, né? A Dirti. Muito legal, galera. O Elder Bugger, em sua tecião, fica fantasiado, né? Estasiado aí com a flor delicada. Obrigado, meu amigo. Eu cuidarei desta flor quando você for embora, para que possamos desfrutá-la juntos quando retornar. Infelizmente, né? A gente não retorna. É, infelizmente. E aí, né? Ele fala o diálogo dele normal. E, para mim, o mais lindo diálogo aí da flor delicada. Muito importante e muito bonito, né, galera? Muito legal. Vamos agora para a última entrega. Então, vamos coletar mais uma flor. E vamos lá. Agora, na buscadora de deuses. Que talvez seja aí a revelação, né? Do verdadeiro poder da flor delicada. Então, vamos lá. Aqui eu vou testar o portal dos sonhos para vocês verem. Quando a gente testa o portal dos sonhos, a flor é automaticamente destruída, tá? Só uma dica para vocês aí. Mesmo com o portal, com o besouro. Então, infelizmente, tem que ser na caminhada mesmo e sem levar dano. Então, agora eu voltei aqui. Tive que coletar outra flor. E vamos agora, enfim, né? Ver aí o diálogo da buscadora de deuses. Vamos lá. Vamos entregar a flor para ela, né? Vai ter um pequeno diálogo antes. Saloneste, o reino abençoado, com autênticos deuses. Tá bom, tá? Então, vamos agora fechar aqui o diálogo. Para entrar, né? Com a entrega da flor delicada. Então, vamos dar a flor. E ela vai falar o seguinte. Vamos lá. E vamos lá. Uma oferenda? Sim. O rastejador nos faz uma oferenda. Uma flor rara, pequena e pura. Nenhum deus embora. Nenhuma divindade. Mas, ainda assim... Olha só, galera. Comparando, né? O que o rastejador pede em troca? Tocar nossa grossa e brilhante casca? Ver? Ver a primorosa face atrás de nossa máscara? Desejos tão estranhos? Mas não é isso que a gente quer, né? Na verdade, a gente não quer nada. Não, não. Rastejador presume muito. O presente é nosso, mantido por nós. Porém, nossos mistérios serão preservados. Então, ela não quer divulgar nada, né? Sobre ela mesma. E essa flor, galera, tem essa vital importância. Na cena final da DLC Godmaster, quando entregamos a flor delicada para a buscadora, acontece essa cena que vocês estão vendo aí. Quando o vazio vai explodir ali e sair pelo mundo, a flor meio que impede tudo isso e drena ali esse grande poder, caindo logo em seguida. Porém, a buscadora desaparece. Isso é muito interessante, hein? Que poderes aí isso pode nos revelar? Deuses, muitas formas eles assumem. Mas essa flor será um fragmento, um rejeito, recusa de algo maior? Olha, nem ela mesmo sabe os poderes aí da flor delicada. É, então é um mistério muito grande, hein? Não, nenhuma sintonia. Se ela canta, nós não conseguimos escutar. Então, nem as próprias buscadoras aí conseguem identificar o poder da flor delicada. Então, é uma coisa misteriosa, galera. Misteriosíssima mesmo. Então, isso aí. Eu deixo para vocês nos comentários, né? A gente trocar uma ideia. O que vocês acham que as flores representam no game? O que pode vir a acontecer também em Silkson, né? O que vocês acham? Será que vai ter alguma revelação sobre a flor delicada? Esse final aí deixou muito mistério para a gente. E espero que sejam respondidos. Pessoal, um tono mais é isso aí. Eu espero muito mesmo que tenham gostado. Deixo aqui um grande abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.